Aconteceu na manhã de hoje mais um depoimento da CPI da Merenda na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. José Merivaldo dos Santos ocupou dois cargos importantes na Assembleia Legislativa de São Paulo. Entre 2013 e 2015 foi assessor da liderança do PSDB e entre 2010 e 2011 foi assessor do gabinete do presidente da casa, o tucano Fernando Capês, que é investigado na Operação Alba Branca. Capês é suspeito de ser um dos beneficiários dos desvios de verbas nos contratos da Merenda Escolar entre a Secretaria Estadual de Educação e a COAF, a Cooperativa Agrícola Familiar em Bebedouro. A reportagem é de Michele Gomes. Merivaldo não convenceu quando tentou explicar por que depositou na própria conta um cheque da COAF no valor de R$ 50 mil, repassado a ele por outro ex-assessor de Capês, Jeter Rodrigues Pereira. Cheque, aliás, que não tinha fundos. Eles assumiram de que havia pagamento de propina, ou seja, tem a confirmação do recebimento, tem a confirmação de que se pagava, tem-se o contrato assinado da COAF com o Estado, da COAF com o Merivaldo e tem o cheque depositado na conta do Merivaldo. Merivaldo alegou que recebeu o cheque de Jeter como pagamento de empréstimos feitos quando os dois trabalhavam juntos no gabinete de Fernando Capês. Ele adotou, segundo ele, eu não conheço, sinceramente eu não conheço, ele adotou uma criança com deficiência física. Então ele sempre tinha médico, ele, teve uma época que chuva, sei lá, caiu a casa dele. Ele teve que reconstruir a casa. Ele vivia endividado no banco. Segundo o Merivaldo, Jeter devia a ele 18 mil reais que seriam quitados com um cheque de 50 mil. A diferença seria devolvida, versão que gerou piadas e indignação dos deputados. Como é que você ia repassar o resto? Devolver o dinheiro para ele. Você ia devolver o dinheiro? Devolver isso, exatamente, foi o que nós combinamos. Eu quero deixar consignado aqui que eu não sou trouxa, tá? Ah, é, até com um cheque de 50 mil, vou pagar os outros. Aos investigadores da Operação Alba Branca, Jeter confirmou que receberia 200 mil reais de propina da COAF para facilitar as licitações nos contratos da merenda com o governo do Estado. Afirmou também que Merivaldo seria parceiro neste negócio. O Ministério Público suspeita que o cheque de 50 mil reais seja pagamento de parte da propina. No depoimento de hoje, Merivaldo negou todas as acusações. O senhor acha daquele contrato assinado pelo senhor Jeter? Eu não li. Eu só vi, não li. Sinceramente, eu vi porque... Viu, mas não leu? Não li, só vi, não li. A próxima reunião da CPI está marcada para daqui a 15 dias. E a bancada do PT quer uma acariação entre Jeter e Merivaldo. Os estudantes, que têm acompanhado todas as reuniões, estão indignados com a forma como a CPI está sendo conduzida. A gente está aqui para continuar a luta que a gente começou há muito tempo. A luta que foi feita em manifestações, conseguimos abrir a CPI, mas agora a luta é para a CPI andar para frente. Para não ficar estagnada, para não ficar sempre na mesma coisa. Para quem for responsável, de fato, sair preso, não ser só um depoimento. O movimento estudantil vai pressionar. A nossa luta não vai acabar de forma alguma e a gente não vai deixar essa Assembleia Legislativa em paz enquanto não houver realmente a punição dos ladrões da merenda, enquanto não houver realmente a punição daqueles que desviaram o dinheiro e toda essa máfia da COAF. A gente quer que seja punido e a gente vai permanecer em luta, a gente vai permanecer vindo nas reuniões da merenda e a gente quer que eles sejam punidos e a gente vai permanecer na luta, a luta não acaba. A Luta do braço A Luta do braço Obrigado.